1, 2, 3 Original Chris Dock digital Original Chris Dock digital Original Chris Dock digital e não dá fala Geloco chegando aqui tacando faria Ela encosta na caixa mexendo a saia Rigi tititi, não for Original style make no da fala Geloco chegando aqui tacando faria Ela encosta na caixa de roupa larga Riqui-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti, não para Não para, destrava, na caixa, embrasar Vai pra lá, vai pra cá, chama ela pra dançar Se o soundboy arrastar, sabe o que ele vai levar Tapatatapa-tatapa-tatapa na cara Original com esse dog, que não dá falha De louco chegando aqui, tacando falha Ela encosta na caixa, mexendo a saia Riqui-ti-ti-ti-ti-ti-ti, não para Original está livre, que não dá falha De louco chegando aqui, tacando falha Ela encosta na caixa, de roupa larga Riqui-ti-ti-ti-ti, não para Tapatapa-tapa-tatapa-tapa-tapa na cara Tapatapa-tapa-tapa-tapa que lação de boi Tapatapa-tapa-tapa, que lação de boi Eu vou que lá, eu vou que lá Se esse soundboy no baile hoje gostar Não vai ter como fugir, nem vai ter como escapar Vai querer argumentar, mas ninguém vai ajudar Não adianta tremer, vem começar a chorar Eu sou angeloco, não vai que fazer, não vai lhe balançar Se você começar, mano, arrastar Vai levar tapa, 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 tapa na cara Original Crazy Dog, que não dá falha Angeloco chegando aqui, tacando paia Ela encosta na caixa de roupa, larga Riqui, tiqui, 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 não para Original Style Make, não dá falha Angeloco chegando aqui, tacando paia Se o som de pai começar, arrasta na caixa Açúcar, tempero E tudo o que há de bom Estes foram os ingredientes escolhidos para criar Um bolo de Astronauta Macroia A vó, a mãe, o pai, fizeram perícia A família reunida dizendo tá uma delícia Mal sabia, a vozinha que tinha me rejuana Como eu tá tocando, piquem, que que ficou com a perna bamba Chapou, 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 chapou Chapou, chapou, foi a massa de chapou, chapou Chapou, 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 chapou Chapou, chapou, foi a massa de chapou, chapou Vou preparar um bolo crepitonita Pra ver se dá brisa, tô bem que alquimista Põe a três colheres de chá, mais um pouco pra chapar Depois comece a misturar a fórmula mágica Pode consumir, pro Bolonha consumar Seu passaporte daqui pra via de psicodélica Colocar na picô, quem vai querer? Com alto teor de THC Gastronomia, só para os loucos Maté, ganja, chefe, ruendo até nu Você disse avó, a banho, o pai Fizeram a perícia, a família reunida Dizendo tá uma delícia Mal sabia a vozinha que tinha me rejuana Comeu tanto, piquem, que que ficou com a perna bamba Chapou, 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 chapou Chapou, 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 chapou Chapou, 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 chapou Chapou, chapou, chapou Vou preparar um bolo crepitonita Pra ver se dá brisa, tô bem que alquimista Põe a três colher, deixa mais um pouco Com a chapa, depois começa a misturar A fórmula mágica Pode consumir, pro Bolonha consumar Seu passaporte daqui pra via de psicodélica Colocar na picô, quem vai querer? Com alto teor de THC Gastronomia, só para os loucos Maté, ganja, chefe, ruendo até os ossos Eu disse avó, a mãe, o pai Fizeram a perícia, a família reunida Dizendo tá uma delícia Mal sabia a vozinha que tinha me rejuana Ela comeu tanto cupcake que ficou cabelada Chapou, chapou, chapou Chapou, chapou, chapou Chapou, chapou Chapou, chapou, chapou Chapou, chapou Chapou, chapou Chapou Eu gosto de Bolonha Afonhe-se no baile, toda elegante Tão rara e bonita, preta tipo diamante Eu tudo crazy dog e ela toda relaxada Bailando lá na pista, virando as madrugadas Cheguei na picadilha, mas com todo respeito Chamei ela pra dança e disse Pode vir sem medo Ela aceita o convite, um pouco envergonhada Disse, fica tranquila Aqui, aqui, é nova Dance comigo, mexe comigo Dance comigo, mexe comigo Dance comigo, mexe comigo Dance comigo, mexe comigo Estilo Cheguei na sessão Macaro de style aqui na dança de salão Mas quem tem envolvente é o vulcão em aeropissão Pronto para servir o salão Desce comigo, sobe comigo O baile tá tocando, não pode ficar sozinho Dance comigo, sobe comigo O baile tá tocando, não pode ficar sozinho Dance comigo, mexe comigo Dance comigo, mexe comigo Dance comigo, mexe comigo Acontece no baile, toda elegante Tão rara e bonita, preta, tipo diamante Eu tudo crazy dog, ela toda relaxada Bailando lá na pista, virando as madrugadas Cheguei na picadilha, mas escuto do respeito Chamei ela pra dança e disse Pode vencer em mim Ela aceita o convite, eu tô envergonhada Disse, fica tranquila que aqui é nossa casa Dance comigo, mexe comigo Dance comigo, mexe comigo Dance comigo, mexe comigo Dance comigo, mexe comigo Estilo Cheguei na sessão Macaro de style aqui na dança de salão Mas quem tem envolvente é o vocal em aeropição Pronto para ser meu salão Desce comigo, sobe comigo O baile tá tocando, não pode ficar sozinho Desce comigo, sobe comigo O baile tá tocando, não pode ficar sozinho Se� little facel E não pode ficar sozinho Hoje eu moro exclusivamente Eu esses dois Não pode ficar sozinho Se inscreva no canal Se for preto fique esperto com a polícia Nós não precisamos dos otários racistas A plebe é rude contra esses fascistas Revolução não será televisionada, só nos racistas Adivinha do dor, quem atirou, depois perguntou Não teve flagrante, foi tudo forjado Os pobres não querem ladrão E se o rico for condenado é premiado a delação Mundo cão, criando animais indomesticados Cultura do estado, estamos em evidência Então desvie o seu corpo do frango atirador E soltem os cachorros e os porcos chegaram Só presto continência a um general Somos soldados do burro, filhos do leão Livrai-nos da pressão psicológica Ao dissimulador não trago a paz, mas a espada Jovens pretos, jovens pretos Pela polícia sendo alvejados Sangue preto, sangue preto Nas operações está escorrendo Viver para rouba e ter felicidade Longe de falsidade, perto dos de verdade E ela nem tá meu, não sabe com quem se anda Se corre pelo errado, sua vida é desanda Vou tratar tratante maltratando sem mais Vou tratar tratante maltratando sem mais Vou tratar tratante maltratando O seu otário no conto do vigário Achando que a minoria não tá ligeira Vamos pra cima, é preciso acertar as contas São uma linha de suco na linha de frente Não desacredite, vendendo incompetência Os podres poderes O curro come, o povo sofre, mas não se recolhe Polícia que chega para abordar Querendo oprimir, desqualificar A voz do gueto, a voz de Deus, eles querem desacatar Respeita o mecanismo da ponte pra cá Jovens pretos, jovens pretos Pela polícia sendo alvejados Sangue preto, sangue preto Nas operações está escorrendo Jovens pretos, jovens pretos Pela polícia sendo alvejados Sangue preto, sangue preto Nas operações está escorrendo Sangue preto, sangue preto, sangue preto Qual andar de suco attendance paraaler Já dei s Roberts demôncai Não bem ou menos não é a menor Ante livre onde estiver Jovem, cuidado com a vida no peito Onde muitos males podem te superar E o frio da garoa que corta minha pele E na de sua gente o mal nos persegue Todo mundo espera ver mudança Pra curtir a quebrada livre Pede bênção de manhã e hora Quem tem sede para proteger Filhos da revolução Que saem pra luta e nunca voltam Suplicando que o milagre vem acontecer Chega de cair nas armadilhas do inimigo Sossega em um lugar ou só pra festejar Jovem, cuidado com a vida no gueto Onde muitos males podem te superar E o frio da garoa que corta minha pele A intensidade e selvagem Onde o mal nos persegue Todo mundo espera ver mudança Pra curtir a quebrada livre Pede bênção de manhã e hora Pede bênção de manhã e hora Que tem sede para proteger Filhos da revolução Filhos da revolução Que saem pra luta e nunca voltam Suplicando que o milagre vem acontecer Chega de cair nas armadilhas do inimigo Se ouça em um lugar ou só pra festejar Uh oh 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 uh Uh oh 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 uh 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 uy Uh oh oh uh 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri